E aí meu povo, o assunto é sério, quer dizer que a bancada evangélica é a favor do... Não tô acreditando não, eu tava vendo um delegado, um delegado, a favor do... Será que esse delegado aí, se fosse com a filha dele, ele ia querer? A bancada evangélica é a favor? Sim, que coisa né? As coisas estão mudando muito. Se fosse com sua filha, sua filha ser... Você queria levar essa gravidez adiante? Aí quer dizer que a mãe... Pode ser presa, pegar mais de 20 anos de prisão. E o... Né? Tá de boa pra ele. Pode ficar né? Tá de boa pra ele, perfeito. E aí tem muita gente aí adorando, inclusive... Os terrivelmente, né? E só o que a gente tem em caso aqui, todo dia eu mostro aqui... Caso dos terrivelmente, né? Que estão envolvidos com esses casos aí. Eu acho que é por isso que eles são a favor, né? É, voltada. Ninguém sabe a dor de uma mulher que é... Ninguém, homem não tem moral pra falar numa coisa dessa. Não tem moral pra falar numa coisa dessa. E nem julgar, né? Quem sabe é quem passa.